Começando mais um Jobim Talks aqui hoje para vocês, onde sempre traremos assuntos importantes para o dia a dia do investidor. Eu sou a Aline Oliveira, sócio-diretor aqui da Jobim. Estou aqui hoje com Rafael Bataglia, sócio-diretor também, e com o nosso André Riú, aqui nosso sócio também aqui na Jobim. Então, também já nos ajudando aqui algumas vezes aqui no podcast. O assunto de hoje, como a gente falou no final do podcast anterior, será sobre sucessão familiar. É um assunto bastante importante para o nosso dia a dia, mas que brasileiro nenhum gosta de falar. Quando a gente fala de planejamento financeiro, que é um assunto que a gente aborda bastante com os nossos investidores, é um tópico bastante importante de ser citado, de ser falado e planejado. Não só a parte de investimentos, como a gente já falou nos outros anteriores, de produtos e afins, mas é importante a gente pensar também que não estaremos aqui para sempre. E aí, para começar aqui, gente, por que exatamente a gente tem que falar disso? Eu já falei que é importante, a gente sabe aí das coisas, mas como é que vocês costumam falar isso para os investidores? Como é que a gente traz isso para o dia a dia do investidor? Aline, a gente tem que lembrar primeiro que a gente é vizinho de alguém. A gente sempre acha que as coisas acontecem com o vizinho e a gente esquece que é vizinho de alguém. Então, o planejamento sucessório é um assunto obrigatório quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala para indivíduos que estão em fase de acumulação de capital, para indivíduos que já têm, principalmente para aqueles que já têm um patrimônio acumulado, seja ele financeiro, seja ele imobilizado, porque existem alguns aspectos, tanto do ponto de vista familiar, de você deixar a coisa bem estruturada para uma questão sucessória, para que você evite alguns problemas ou discussões familiares, quanto do ponto de vista tributário. Eficiência tributária, tem vários aspectos que a gente pode citar aqui, mas um deles é tributo. E no Brasil ainda se paga, pelo menos até agora, ainda se paga pouco imposto sucessório se a gente for comparado ao resto do mundo. Mas não é um imposto baixo, dado que a nossa carga tributária em outras frentes é alta. Então, a gente, quando trabalha planejamento sucessório, ou, desculpa, trabalha planejamento financeiro, e o planejamento sucessório faz parte do planejamento financeiro, é uma das caixinhas que a gente trabalha, os principais aspectos são esses. Basicamente, você deixar a coisa estruturada para uma sucessão familiar, uma sucessão empresarial, muitas das vezes envolve uma questão societária, e também a questão de eficiência tributária. Eu diria que seriam os dois pilares fundamentais para a gente falar de sucessão. Quando a gente fala que o brasileiro não gosta de falar desse assunto de sucessão, você trouxe um ponto bastante importante, que é essa questão da tributação. A gente não sabe que lá fora, por exemplo, em alguns países a tributação é de 50% de sucessão, coisas do tipo. E que nós temos uma conversa também de mudança dessa tributação hoje no Brasil. Então, hoje está por volta de 5%, coisa do tipo, mais as custas de advogado, essas coisas, mas tende a subir e tende a subir ali dependendo do patrimônio da família. Isso até em alguns estados já é diferente do que é aqui em São Paulo. Se eu não me engano, no Rio já é mais alto. Na verdade, o ITCM dele é o imposto federal, ou melhor, ele é o imposto estadual, mas ele tem um teto federal, o teto é de 8%. No Rio ele vai da isenção até os 8%. Em São Paulo, eu acho que fica nessa casa dos 5%, talvez tenha algumas faixas. Fica próximo disso, acho que tem algumas faixas. E cada estado vai ter a sua regra ou a sua faixa do patrimônio. Essa questão da mudança do imposto sobre herança é uma questão falada a muitos governos e a muitas transições de governo. Entra a eleição, sai a eleição, fala-se que vai ter uma mudança da tributação sobre a herança. Para alguns indivíduos isso pode ser que seja necessário, pode ser que seja interessante do ponto de vista da arrecadação, para outros nem tanto. E para aqueles que não acreditam muito, ou que até, na verdade, aprovariam alguma coisa de elevação de imposto sobre herança, muito possivelmente essa pessoa já não tem boa parte do patrimônio aqui. Vamos falar bem da verdade. Então, tramita, pelo menos esse assunto tramita sempre a cada transição de governo. Não dá para a gente precisar, a gente nunca consegue ter certeza do que vai acontecer, mas o mais importante é que a gente tenha veículos e ferramentas e tamanhos corretos para cada tipo de sucessão que está se planejando. Eu falo assim, você falou do tamanho. Geralmente as famílias não têm noção de quanto elas vão gastar fazendo um planejamento sucessório. Elas não têm noção que elas podem fazer isso em vida, que podem fazer antecipadamente também. E a gente vê muitas famílias aí, muitas vezes, acontecendo, né? O fato, morre o pai, morre a mãe, ou o principal provedor da família, algo do tipo. E isso desestabiliza bastante as famílias, né? E a gente vê isso com recorrência. Quando a gente conversa com os clientes, eu falo assim, quando a gente faz reuniões, o cliente não tem noção de quanto será gasto. Ele não tem, por exemplo, Aline, eu tenho casas, né? A gente sabe que o brasileiro tem muito o hábito de investir em imóveis. A gente traz isso aí já dos nossos antepassados. E quando vai se ver, não tem dinheiro para pagar um inventário quando acontece algo do tipo. Então, é importante a gente saber, conhecer ali quais são os mecanismos que a gente consegue fazer esse tipo de transição. Como que a gente consegue se preparar exatamente para não ser pego de calça curta, né? Dentro desse assunto. E aí, pensando nisso, então, assim, como é que a gente, no nosso dia a dia aqui, a gente pode orientar o nosso cliente quais são os mecanismos dentro do mercado financeiro que a gente consegue ajudar o nosso cliente a pensar nisso? Quando a gente está falando da parte de sucessão, né? E acho que você apontou muito bem. Isso vai do cliente que já tem um patrimônio notável ao cliente que está em fase de acumulação, de construção de patrimônio. A gente tem, basicamente, três veículos principais. A gente tem parte offshore. Então, você monta uma estrutura lá fora. E aí, de fato, você consegue desenhar. E aí, vai trazer muito do caso a caso lá fora a parte de sucessão. Previdência, que é o mais usual, né? É um ativo financeirão que você consegue destinar um beneficiário. E você, vindo a faltar ao seu beneficiário, vai vir a receber esse valor. E o seguro de vida também. O ponto aqui, acho que é entender a dinâmica e a estrutura familiar. Acho que, assim, a gente não pode generalizar. O primeiro ponto é a gente entender toda a particularidade, toda a estrutura familiar de quem é o provedor principal, quem são os beneficiários e quais são os objetivos aqui. Então, a gente tem muitos clientes que já tem um patrimônio notável. Ele fez já o trabalho mais árduo que acumular patrimônio. Só que ele não fez o principal, que é desenhar a parte de sucessão. E aí, é como o Rafael apontou muito bem. É evitar um problema familiar. A gente sabe que, principalmente, quando você tem um grande provedor, isso pode vir a ter conflitos internos familiares. Então, se você já deixar isso muito bem alinhado, desenhado, você evita essa dor de cabeça, esse problema. O ponto de vista também de... A liquidez para inventário. Então, se você tem um provedor principal e todo mundo depende desse provedor, a pessoa que depende dessa pessoa não vai conseguir acessar. Isso vai ficar travado no inventário. E do ponto de vista também da pessoa que está acumulando ainda patrimônio, pensar, de repente, principalmente a pessoa que tem filho, as prioridades mudam na vida da pessoa. Então, tudo bem. Eu tenho uma boa capacidade de poupança, ainda não tenho um patrimônio notável. Só que, se alguma coisa vier a acontecer aqui comigo, eu poder garantir, pelo menos, a educação do meu filho, eu posso, de repente, desenhar um plano com sucessão. Algo que eu... Se alguma coisa acontecer amanhã, eu sei que eu posso garantir isso. Então, acho que assim, quando a gente fala que sucessão, não é simplesmente no patrimônio já acumulado, principalmente nele. Mas você tem mecanismos onde você ainda não tem um patrimônio acumulado, e você já pode garantir uma sucessão para o seu filho ou para os seus beneficiários. Tem... Primeiro, o importante, assim, a gente, como CFP, a gente, para alguns assuntos, é generalista. Mas, quando a gente vai, em alguns momentos, sentar para discutir qual é a forma da estrutura, como a gente vai estruturar, seja ela offshore, seja ela até em vida, transmissão em vida do patrimônio, é importante que se envolva um advogado e especializado na área. E quando a gente fala de patrimônios menores, isso tem uma complexidade menor, evidentemente, quando a gente fala de patrimônios maiores, isso tem uma complexidade muito maior. Então, a gente vai contar com bons escritórios, a gente vai contar com bons advogados, que são especialistas na área. Seja para uma constituição de uma holding familiar, seja para a constituição de um fundo exclusivo, por exemplo, que é uma ferramenta também para isso, seja para a constituição de uma empresa offshore, uma BVI, por exemplo, que é aberta nas Ilhas Virgens, enfim, seja um trust, que é uma outra figura de pessoa jurídica. Quando a gente utiliza, talvez, a previdência privada e o seguro de vida como um veículo de alinhamento sucessório ou de planejamento sucessório, isso fica mais simplificado. Você pode utilizar essas duas ferramentas para fazer o custeio de impostos ou a manutenção do padrão de vida de um herdeiro ou da família. O seguro de vida não serve para deixar ninguém milionário. O seguro de vida serve para desembaraçar problemas financeiros que podem existir no falecimento de um provedor, seja o matriarca ou do patriarca. O objetivo do seguro de vida é esse. Do ponto de vista da previdência, às vezes é o que está, falando mais do VGBL, é o que está ali mais próximo do indivíduo fazer, seja porque às vezes a idade não permite, seja porque às vezes o perfil de cliente não agrada tanto você fazer ou o volume, você não tem muito como fazer determinados planejamentos sucessóis envolvendo offshore ou envolvendo uma holding familiar e por aí vai. Então, quando a gente envolve esses dois veículos, eu tendo a dizer que são veículos mais simples de você operacionalizar. Quando a gente já parte para a parte offshore, já vai para o offshore, a gente já tem algumas figuras jurídicas diferentes. A gente já tem a figura, como eu falei antes, da BVI, do Trust. E aí, dentro desses instrumentos jurídicos, você pode conter ali dentro imóveis, você pode conter a parte de investimentos no exterior. Antes a gente falava da importância de se diversificar numa outra moeda mais forte que o real, de você diversificar a jurisdição, risco político, investimentos como um todo. E sim, você pode acessar o mercado lá de fora, ter esses investimentos lá fora, dolarizados em moeda ou mesmo em bondes ou títulos de renda fixa ou em ações lá fora e também conter imóveis. Para isso, a gente vai utilizar um escritório de advocacia especializado em abertura dessa empresa lá fora. Eu acho que, independente do veículo que vá se utilizar, é importante que atenda a necessidade de cada indivíduo. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa ou tente mitigar as surpresas que possam haver no meio do caminho. E, às vezes, você não vai ter só uma solução para o mesmo indivíduo. Você pode trabalhar com uma variedade de soluções para aquele indivíduo ou para aquela família. Elas não são excludentes, elas são complementares. Exato, exato. Então, é assim, é importante sempre deixar isso muito claro. A gente falava que antes, o planejamento sucessório, assim como o investimento lá fora é para qualquer cliente, é para qualquer tamanho, o planejamento sucessório é importante para o indivíduo que está em fase de acumulação, porque, no dado momento, ele vai ter esse recurso lá na frente e, principalmente, para o indivíduo que já tem o patrimônio acumulado. Se ele quer deixar... Existem outras ferramentas que a gente pode ficar aqui citando. Você pode fazer vários outros mecanismos de sucessão que envolvam sempre advogados. O testamento é um deles. Enfim, tem várias estratégias que a gente tem que entender com o indivíduo para poder adequar a necessidade dele. A atuação do advogado realmente é bastante importante. E até quando a gente começou a conversar, eu tinha até esquecido dessa questão do fundo exclusivo também. A gente sabe que o fundo exclusivo também, de certa forma, tem que ter um tamanho maior, tem que ter um patrimônio maior. Mas eu lembrei de um caso que eu estou vivenciando, um cliente que está montando um fundo exclusivo, mas com usufruto. Nunca tinha visto. A gente nunca tinha visto isso. A gente sabe que o fundo exclusivo tem suas cláusulas, tem as suas travas, mas acabei de descobrir que existe isso e, claro, é importantíssimo a atuação de um advogado nisso porque ele que conseguiu colocar cláusulas ali é onde defende o cliente em vida e, mas mesmo assim, já fazendo essa transferência, passando esse dinheiro para a filha dele e afim. E eu falo assim, uma coisa, a gente está falando dos mecanismos, mas eu acho que é importante a gente citar aqui que hoje, por volta aí essas transferências, então a gente tem o ITC-MD, a gente tem o pagamento dos advogados, a gente dizer que está em média entre 13% e 15% os custos com o inventário. E quando a gente fala, por exemplo, de famílias, a gente também não pode esquecer que, por exemplo, uma pessoa que é solteira, mas que tem bens, ela vai ter que deixar esses bens para alguém, porque se não fizer esse inventário, essa coisa, como é que fica isso tudo? Como é que fica isso que a pessoa também adquiriu? A gente tem o hábito de falar assim, não quero deixar nada para ninguém, quero que se dane, vamos falar assim, mas é importante, é importante a gente lembrar que a gente não vai estar aqui para sempre, e mesmo sendo solteiros e afim, não tendo sucessões, a gente precisa realmente também se preparar para que a nossa família ou pessoas ali próximas a nós consiga também custear tudo isso. E uma coisa que você trouxe, que eu acho que é bastante importante também, as pessoas geralmente esquecem essa questão, por exemplo, tem um filho pequeno, como é que vai ficar a escola dele, se eu faltar? A gente sabe que a estrutura familiar hoje é muito baseada em o homem e a mulher ativo, trabalhando, compondo renda, mas que se falta um, de certa forma, então assim, aqui a gente tem duas pessoas provendo a família, mas faltando um, de certa forma, também vai ter problema, vai fazer falta ali no dia a dia. Então, a gente vê bastante isso quando a gente estuda ali para o CFP, quando a gente se programa para ser um planejador financeiro, de entender melhor essa estrutura da família, entender como é que a gente consegue pensar no futuro dos filhos de uma forma confortável, então, que a gente consegue fazer isso muito bem, por exemplo, através de previdência, através de seguros, e que é algo importante, de ser falado, de ser planejado, porque como é que vai ficar meu filho se porventura não estiver aqui? Então... É, acho que primeiro o profissional ele tem que entender a estrutura familiar, porque a gente citou aqui o filho, mas pode ser que o dependente financeiro não seja um filho, pode ser uma mãe, um pai, um parente próximo, então você tem que preparar essa estrutura. Você comentou aqui, a pessoa que é solteira, eu não vou me preocupar com a parco-sessão. Hoje, você não sabe como é que vai ser a constituição da sua família daqui um ano, cinco ou dez. Você já está preparado, você já está preparando o terreno para isso, isso é muito mais fácil e às vezes até mais barato também você poder antecipar esse movimento. Mas... Primeiro de fato é, pô, vamos entender então como é que está constituído. Quem são as pessoas que dependem de você financeiramente? Então, tudo bem, eu tenho um filho, um, dois filhos. Qual é o custo que você tem com a educação? Acho que todo pai aqui o principal motivo é ele saber que se alguma coisa acontecer com ele, o filho dele vai poder estudar em uma boa escola e vai poder ser independente. Aqui, culturalmente, brasileiro, a pessoa se torna independente a partir do momento que ela está formada e ela vai buscar aí, vai se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente poder pelo menos garantir isso, acho que traz uma tranquilidade para qualquer pessoa. Pode ser que a pessoa em um momento inicial ela não tenha um recurso para que ela possa, de repente, por meio de algum instrumento de sucessão, já garantir essa educação para o filho. Então, vamos utilizar uma estrutura aqui, já que ele não tem o patrimônio agora, em D0, se alguma coisa aconteça, ele vai ter aí um seguro, por exemplo, que vai garantir a educação para o filho. E acho que, de fato, é poder entender muito no olho, no detalhe nisso. Acho que o exemplo do filho é um exemplo muito claro disso, que sucessão não é só para a pessoa que já tem um patrimônio notável, a pessoa que está constituindo mesmo, construindo. Eu vou até um pouco antes disso. Eu posso me dar como exemplo nesse aspecto e trazer alguns exemplos também de clientes. Eu, quando fiz o meu seguro, eu estava com 32 anos de idade. E eu estava solteiro. Falei, cara, eu vou fazer o meu seguro porque o que eu sei que eu posso pagar hoje, possivelmente, ou eu não vou ter condição lá na frente, sei lá, num dado momento que eu casar, se eu for ter filhos, tendo filhos, primeiro eu posso não ter saúde para adquirir esse seguro, eu posso não ser aceito se eu for avaliado, se o meu risco for avaliado, a seguradora pode ter o direito de não me aceitar. E depois que o meu seguro com 32 anos, vai ser sensivelmente mais barato do que o meu seguro com 36, 37, ou, sei lá, quando eu for ter filho com 40 anos de idade, enfim. Então, quando a gente antecipa alguns movimentos, desde que eles também sejam possíveis, eu estou me planejando, né, e bem lembrando, assim, alguns prêmios, aquilo que se paga anualmente ou mensalmente por um seguro, por uma pólice de seguro, você, em alguns casos, você não tem reenquadramento etário, você não tem reenquadramento por mudança ou por estado de saúde, tá? Claro, que aí vai depender de cada seguradora e de cada veículo que a gente está usando de seguros, tá? Mas existem vários seguros no mercado aí que a gente traz para os clientes que não tem reenquadramento etário e nem por mudança de saúde ou até mesmo de mudança de comportamento de esportes, né? A pessoa pode ter mudado ali um hobby que faz. Comprou aquele risco na entrada, ele está comprado, tá? Então, um outro exemplo que eu trago é uma família que eu atendo, essa família já tinha passado por um processo de inventário a coisa de 20 anos atrás, foi um processo custoso, né? Elas herdaram uma empresa e por algum tempo elas não, elas, ou elas, enfim, refutavam a ideia ou eu não sei se de repente eu não estava me fazendo entender da maneira adequada, elas demoraram um pouco para a gente ter o seguro das irmãs ou dos irmãos ali envolvidos, né? Porque era uma empresa familiar, é uma empresa familiar e no falecimento de qualquer uma delas ali, principalmente de uma delas em específico, poderia gerar um custo sexuário relevante, né? Para aquela realidade. E aí, enfim, o tempo foi passando e a matriarca da família faleceu e a gente voltou no assunto. A gente falou assim, olha, a gente agora mais uma vez está passando por um processo desse, né? Não é novidade para vocês do ponto de vista financeiro, né? A questão psicológica a gente nunca tem como reparar, né? Evidente. Mas a questão financeira a gente pode buscar ferramentas para isso. Então, vamos sentar e vamos reavaliar isso. e aí finalmente elas entenderam a importância disso, né? Para se ter uma ideia, assim, foi um apartamento que foi queimado com o processo de sucessão da matriarca e que a gente buscou mitigar e busca mitigar a partir de agora quando a gente faz esse veículo, essa ferramenta de seguro para os sócios, para as sócias envolvidas ali, para aquela família envolvida. É até legal comentar algo, né? Que a sucessão é importante não só para não faltar com os beneficiários, mas é para trazer eficiência, né? Acho que o caso do seu cliente foi também a gente ver na prática o quão burocrático é o processo que pode demorar. Então, quanto melhor a gente desenha isso, a gente tende a desburocratizar ou tornar mais eficiente. É uma família que precisa acessar aquele recurso, precisa ter aquilo no exato momento. Então, você poder diminuir esse intervalo é algo que favorece muito o cliente também, né? E aí, falando de custo, de custo, realmente você pensando em fazer isso antes, se programando antecipadamente, sem dúvida nenhuma, é algo que sai muito mais barato também, né? É, você falou antes do fundo exclusivo com reserva de usufruto, né? Isso é extremamente comum no mercado. Claro, para você ter um fundo exclusivo hoje, isso vai depender de cada instituição, mas em geral, a gente começa a falar de um patrimônio financeiro, tá? Não imobilizado, mas financeiro a partir de 20, 30 milhões, tá? Isso porque também vai depender da liquidez que o investidor precisa para custear as suas necessidades básicas ali, ou compra de algum outro bem que ele pretenda e tudo mais. Então, a gente começa a falar nesse valor a partir de 20, 30 milhões, tá? de reais em patrimônio líquido, dinheiro, tá? E quando você faz a reserva de usufruto, você nada mais está fazendo do que a mesma coisa que o imóvel nesse aspecto, né? Todo o recurso, todos os rendimentos que aquele fundo exclusivo está gerando, e lembrando, o fundo exclusivo é um, para quem não sabe, é um fundo de um único investidor, de um único cotista, tá? em que você também ganha, tem uma eficiência tributária ali dentro, na compra e na venda dos ativos ali dentro, porque você não tem a mesma carga tributária e você ganha essa eficiência tributária se comparar da pessoa física, tá? Ou outra PJ, ou outra pessoa jurídica que acaba não tendo esses benefícios fiscais, e você está atribuindo, você já fez a, vamos dizer, a doação desse patrimônio em vida, mas está tendo direito aos rendimentos daquele fundo exclusivo, tá? para si. Então, é um veículo extremamente eficiente do ponto de vista sucessório e tributário. E aí, quando a gente já passa para patrimônios maiores, né? E aí, já falando de clientes a partir de 100 milhões, chutaria alguma coisa perto disso, claro que, gente, sempre depende, mas a gente também começa a entrar na questão do fundo exclusivo, na questão de uma offshore, seja ela uma trust ou seja ela uma BVI, você ter uma conta no exterior uma conta PIC no exterior com os beneficiários já designados, tá? Não é interessante quando a gente fala, para se ter uma ideia, a partir de 40 mil dólares, você ter uma posição na pessoa física lá fora, né? primeiro que vai ser extremamente trabalhoso você fazer recolhimento de DARFs ali, se você tiver qualquer evento gerador de imposto lá no exterior, nos Estados Unidos, tá? Na pessoa física, isso vai ser uma dor de cabeça tremenda, tá? Quando você tem um instrumento de pessoa jurídica através de uma conta PIC, por exemplo, você consegue também ter essa eficiência tributária e também ter a eficiência sucessória, né? Então, não é difícil da gente pegar casos que quando o indivíduo tem um volume desse no exterior ou um patrimônio desse, a gente consiga diversificar dentro da jurisdição também, né? uma parte no Brasil através de um fundo exclusivo, uma outra parte com liquidez numa posição assim na pessoa física e uma parte no exterior numa estrutura de pessoa jurídica de forma legal, tá? Ter recurso na pessoa física no exterior, assim, é extremamente arriscado, até porque o imposto sucessório, por exemplo, nos Estados Unidos, ele chega na média de 40% a 50%, tá? Então, se a pessoa falece, metade do valor que está lá na pessoa física fica pro governo norte-americano, tá? Então, é importante ter atenção a isso também quando a gente fala de eficiência tributária sucessória no exterior. É, e você trabalhando de maneira eficiente a parte tributária, você também está não dilapidando, por assim dizer, o patrimônio que você vai passar pros seus herdeiros, né? Então, se você paga menos imposto, você tem um montante maior pra passar pros seus beneficiários, né? Então, você apontou muito bem, né? Na pessoa física, qualquer evento, então, pagamento de um dividendo ou qualquer lucro, tem que recolher o DARF, é juros que você está deixando de receber. Quando você tem uma trust, você tem um diferimento tributário, então, os juros no longo prazo, ele tem um efeito multiplicador bem maior, você não tem que ficar recolhendo isso, né? Isso, de certa maneira, pode ser que em um mês, dois meses, você não veja muita diferença, mas quando você olha cinco, dez anos, isso aí gera um ganho financeiro significativo. E não é só um ganho financeiro pra você, é um ganho financeiro que também vá passar para os seus beneficiários também, né? Então, acho que é algo bem importante. Alguns números, quando a gente fala, 4%, 2%, pode parecer muito pequeno quando a gente olha no curto prazo, mas o efeito disso é uma bola de neve gigantesca lá na frente, se você não cuida, isso da melhor maneira possível. Envolve advogado, também acho que um bom contador, a parte tributária é muito boa pra entender, acho que essas entrelinhas, né? Acho que tem vários artimanhas e instrumentos que a gente pode trabalhar aí pro nosso cliente da melhor maneira possível. Legal, legal. E aí, assim, a gente já falou aqui de offshore, que offshore a gente tem aí alguns veículos, né? Então, a gente tem a PIC, a gente tem a Trust, tem mais algum, Batagra, que eu tô esquecendo? É, existe, a nível offshore, assim, acho que foge um pouco do, pelo menos, do que eu saiba, assim, eu entendo essas duas, essas duas ferramentas lá fora como as mais eficientes, tá? Dentro da minha experiência. A gente pode pensar, até porque dentro da PIC você pode incluir, ou dentro dessas estruturas de Trust e tudo, você pode incluir só investimentos, como também pode incluir imóveis junto, né? Ou só imóveis. O patrimônio do cliente pode ir pra dentro dessas empresas, claro que vai depender de como elas são formadas, mas pode ir pra dentro dessas empresas também, não é só recurso financeiro, tá? É também imobilizado. O que é comum aqui também é a gente ter holdings, né? Quando o indivíduo tem muitos imóveis, principalmente, é importante a gente pensar na possibilidade de uma construção de uma holding imobiliária, né? Justamente por uma eficiência tributária, principalmente se essa pessoa recebe muitos aluguéis dos imóveis que estão envolvidos ali, então seja galpões, sejam imóveis residenciais ou mesmo comerciais, quando ele tem um determinado volume de receita que vem de aluguel desses imóveis e passa a ser um volume significativo, também passa a ser um bom instrumento sucessório, porque você consegue colocar as pessoas ali dentro da holding, e aí nesse caso o que você está fazendo é aumentando a eficiência da sucessão, tá? porque mesmo que esteja dentro da holding, se acontece alguma coisa com aquele indivíduo e os beneficiários não estão dentro da holding, certamente vai haver um fato gerador de tributo, e aí vai incorrer impostos em cima da holding, tá? Então, nesses casos, às vezes, não vai eliminar a necessidade de um seguro para custear impostos, mas vai ser um, vamos dizer assim, um pacote muito mais simplificado do ponto de vista da sucessão, porque você consegue designar quantos por cento das cotas daquela holding vai para cada um dos herdeiros. Legal. Bom, e aí a gente tem o seguro de vida também, que a gente já está falando aqui já um pouco, então a gente fala aí do seguro de vida para cobrir o inventário, para cobrir custos de escola dos filhos, algum outro ponto que é o seguro também se enquadra aqui na sucessão? Na sucessão, eu vejo, eu entendo que seja por aí, eu acho que o que fica de mensagem é que a gente, um pouco do que eu já comentei antes, o seguro não serve para deixar ninguém milionário, nenhuma família milionária, ela serve para custear demandas a curto prazo que vai se ter, seja ela com imposto, seja ela com pagamentos de honorários advocatistas, seja até mesmo de alguma demanda financeira que exista a curto prazo, uma manutenção de padrão de vida, eu acho que é importante só que as pessoas estejam abertas a entender que é um veículo bem feito, bem apresentado, diferente do que a gente estava acostumado a ver naqueles seguros mais basicões e tudo, que às vezes a pessoa tem até dor de cabeça para receber aquele valor do capital segurado, se for um seguro numa seguradora correta, robusta, e se for no tamanho adequado, faz todo sentido, e se antecipar, buscar se antecipar alguns fatos, que foi o exemplo que eu dei aqui, o Rio também trouxe aqui, mesmo uma pessoa às vezes que é solteira ou não tem filhos, ela pode se antecipar nesse custeio, nessa estratégia de planejamento sucessório. E deixar bem claro, seguro não é investimento, o que vai te deixar rico, ela é proteção, basicamente é isso, se hoje você não tem um patrimônio suficiente para transmitir para os seus herdeiros, o seguro pode complementar isso, você estaria se alavancando no curto prazo, mas você está comprando capital, compra de capital, basicamente isso. Perfeito, tem alguns clientes que falam assim, mas eu poderia, de repente, o que eu gasto num seguro, e ele já encara como um gasto, investir e ter um retorno maior, e aí é justamente o que o Rio acabou de falar e está perfeito. Embora o seguro de vida seja um ativo financeiro, principalmente quando a gente fala de seguros resgatáveis a longo prazo, ele não é um investimento. Enquanto você está em fase de acumulação, o seguro vai te garantir um capital comprado, como o Rio falou, se alguma coisa acontece com você, antes que você tenha acumulado capital suficiente. então assim, não adianta nada você achar que vou deixar de pagar aqui mil ou dois mil, quinhentos reais por mês do seguro porque eu vou investir e eu vou ter um retorno maior. Ok, mas e se no dia seguinte alguma coisa acontece com você? Possivelmente, ou talvez você não tenha esse recurso ali acumulado suficientemente grande, seja para custear as despesas dos seus beneficiários, dos seus herdeiros, por aí vai, impostos e tudo, e você vai ter problema ou melhor, o beneficiário vai ter problemas ali e às vezes liberar o patrimônio. O que é muito comum, a gente passou por um boom imobiliário, principalmente no Sudeste, pelo menos eu sou do Rio, vi um pouco em São Paulo, mas no Rio eu vi bastante, a gente passou por um boom imobiliário muito grande. E não é nem um pouco difícil da gente ver pessoas, famílias que têm diversos imóveis em zonas nobres da cidade, Ipanema, Leblon, Lagoa, que esses imóveis, há coisas de 30 anos atrás, valia, sei lá, chutando a moeda de hoje, 100 mil reais, e hoje ele vale 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. E que foram imóveis comprados com aquela senhorinha, com uma avó, com uma bisavó que foi passando, e essa senhorinha faleceu. E aí, está tudo imobilizado, porque culturalmente a gente imobilizava muito, patrimônio, né? Era esperado que se comprasse muitos imóveis como forma de investimento, e que isso muda bastante, já mudou bastante. Então, essas famílias hoje estão se vendo com um grande problema, que é você conseguir, no falecimento de uma matriarca dessa, ou de uma senhorinha, já, que tenha transmitido esses bens, esses imóveis, custear isso. Então, a coisa mais corriqueira que tem, é a família, às vezes, tendo que queimar algum imóvel a preços baixos, né? Tem que liberar, tem todo um processo de inventário, a um valor que você, de repente, não quer vender naquele momento, né? Para poder levantar recursos para liberar o restante dos imóveis. Então, mais um exemplo, claro, de que a importância de um seguro bem feito, estruturado, de acordo com a necessidade da transmissão daquele patrimônio, seja ele imobilizado ou financeiro, seja feito, né? É até legal você ter comentado, porque até tem o exemplo de um casal de clientes que eles têm uma boa capacidade de poupança. Eles falam, não tem necessidade de um seguro porque eu poupo bastante, em pouco tempo eu vou ter o capital necessário para poder transmitir ou ter uma estrutura. Só que se acontece alguma coisa amanhã, o brasileiro nunca quer falar do pior cenário e aí ele nunca se prepara também e aí ele só enfrenta na dor, não no amor, por assim dizer. Então, acho que de fato você está preparado. Tudo bem, você pode ter uma trajetória quando a gente olha no longo prazo, maravilhosa. Sim. Só que se acontece alguma coisa no meio do caminho, você não vai ter lá o teu final feliz nisso. Então, de fato, se preparar para o pior sempre. Perfeito. É, eu falo, você deu o seu exemplo, Bati, mas eu também sou adepta ao seguro de vida, muito pensando na questão da sucessão, como é que fica a minha família se porventura eu venho a faltar, mas também essa coisa da compra do capital. Acho que é um assunto que a gente não trouxe aqui necessariamente, a gente trouxe sucessório, mas o seguro de vida acaba fazendo bastante esse papel, se acontece algo conosco, se a gente tem algum problema, a gente perde a nossa capacidade laboral, a gente ter essa compra de capital aí o quanto antes é bastante importante. Mas um tópico que a gente falou pouco aqui, e aí assim, que eu acho que a gente trouxe no começo, é de previdência. A previdência também é um mecanismo sucessório, a gente sabe que também dá para ser usado, mas geralmente há bastante dúvidas também sobre, ah, tem tributação, não tem tributação, como é que funciona, meus filhos recebem isso automaticamente, paga-se imposto, não paga-se imposto também. Por favor, se vocês puderem falar um pouquinho. Tá, vamos lá. O ideal, se a gente for utilizar previdência privada como veículo de sucessão, e aí, mais uma vez, às vezes a pessoa ou não tem saúde, ou ela não tem mais idade para que se tenha um seguro de vida, ou às vezes não quer ter patrimônio lá fora, não tem tamanho, por aí vai, quando a gente fala de previdência é que a gente busque o VGBL, tá? Alguns estados, isso já aconteceu no estado de Minas, eles tributavam a transmissão do patrimônio financeiro por meio do VGBL, tá? O que é sempre importante, e assim, o fisco não é bobo, é que quando a gente for estruturar um VGBL, por exemplo, tá, como sucessão, o fisco, ele precisa entender que aquilo que você está fazendo tem uma recorrência, ele tem um caráter previdenciário, tá, e que por uma característica do produto, da solução, você consegue transmitir isso para quem você está colocando como beneficiário, seja o V ou seja o PGBL. E o que às vezes aconteceu, e às vezes acontece, é uma tentativa de burlar o fisco, né, às vezes a pessoa já está numa fase de saúde muito deteriorada, ou numa idade muito avançada, ela faz um único aporte de um volume extremamente grande, isso é óbvio que vai apitar lá no fisco, né, eles vão verificar que isso pode ter sido uma tentativa de burlar esse recolhimento de imposto sobre transmissão, tá. Então, já existiu, e para que isso não ocorresse, o Estado de Minas, possivelmente, precisando também arrecadar e tudo, falou assim, olha, vamos tributar tudo que vier de VGBL. Muitos casos foram revertidos, né, eles conseguiram, os herdeiros conseguiram reverter esse imposto que foi cobrado, alguns outros Estados ensaiaram fazer esse mesmo tipo de cobrança, se eu não me engano, o Rio de Janeiro agora não tenho certeza, mas alguns outros ensaiaram fazer isso e depois recuaram. Como o Arcavo, assim, a complexidade tributária no Brasil é muito grande, para a pessoa jurídica então nem se fala, a gente trabalha, sei lá, quantos meses do ano para pagar imposto ou só para entender a eficiência tributária ou a ineficiência tributária, você sempre vai ter uma incerteza ou corre risco de ter uma incerteza do ponto de vista da tributação em cima de um patrimônio que você esteja transmitindo por meio de um VGBL. Mas, a grosso modo, se você for olhar lá, existem várias jurisprudências que já revertem essa cobrança de TCMD, mas, claro, levando em consideração que não seja, de fato, uma tentativa de burlar o fisco ali na transmissão dos valores. É, mas eu acredito que é importante a gente colocar que, de certa forma, por mais, digamos que tenha a cobrança do ITCMD, mas é um veículo mais fácil também, né, de fazer essa transmissão. O que a gente vê, geralmente, nos inventários, os imóveis, tem que se pagar lá o advogado, o ITCMD, tem que pagar, se tiver a empresa, vai ter que pagar também a transmissão e a FINS. E a Previdência, de certa forma, também é um veículo que a gente recebe rápido aquilo, né, acaba ajudando, talvez, na educação dos filhos, coisas do tipo também, a mobilizar isso um pouco mais rápido do que, por exemplo, fazer um inventário propriamente dito, né? Sem dúvida. Acaba sendo, é o que você falou, Guarani, acaba sendo um veículo rápido, de acesso rápido, né, para o beneficiário, né, menos complexo, né, e outra, o investidor que tem o VGBL, ele consegue fazer portabilidade, que a gente chama, né, seja para outra instituição, seja para um outro fundo que esteja, um fundo de Previdência Privada que esteja rendendo melhor ou que esteja mais adequado ao momento de mercado, ele pode fazer essas contribuições, como a gente sabe, ao longo do caminho para ir reforçando. O ponto da Previdência Privada, quando você utiliza para meio sucessório, é só que, assim, você tem que entender que está tendo uma dilapidação do patrimônio, né, parte do patrimônio que você está transmitindo vai ser para custear imposto, vai ser para custear honorário advocatício, vai ser para custear despesas com educação, com saúde, beleza. Se você estiver de acordo com isso e for a única ferramenta que esteja ao alcance da pessoa também, por todos os aspectos que a gente falou, né, que às vezes o seguro pode não ser, pode não caber ou outras ferramentas, é, tudo bem, vai ser o que está ao alcance da gente ali poder utilizar como veículo sucessório de manutenção de padrão de vida, ao menos por um tempo. É, como a gente costuma falar, cada caso é um caso, né, precisa ser estudado realmente mais a fundo o que é necessário, se é necessário um mecanismo, se é necessário dois, três, a gente já falou que o offshore, além da sucessão, é importante para a diversificação da carteira, então, traz essa facilidade, né, eu sei que meus beneficiários vão receber, eu sei que eu consigo me proteger também no capital, é, o seguro de vida, a gente está comprando um capital, acho que é importantíssimo isso, a gente consegue montar estruturas onde a gente vai proteger não só a nossa família ou até terceiros, né, a gente não necessariamente precisa deixar um seguro de vida para a nossa família, pode deixar para outras pessoas também, e a previdência também aí usando, né, para esse caso pro ITC-MD, vamos falar especificamente disso, né, de um imposto ou talvez uma facilidade de pagar alguma coisa mais rápido, mas cada um é complementar também, se a gente parar para pensar, e cada um, né, cada caso ali vai caber um instrumento diferente. Eu acho que aqui dentro de sucessão, eu não sei se vocês têm algo a mais que vocês querem colocar, mas eu acredito que a gente já falou bastante aqui hoje. Bom, então assim, acho que o que a gente pode deixar recomendado aqui é procure um especialista no assunto, procure sempre conversar ou com o seu assessor financeiro, com o seu planejador financeiro, ou mesmo o seu advogado, é um assunto importantíssimo de ser falado, de novo, o brasileiro não gosta de falar disso, mas a gente precisa se programar, quanto antes a gente se programa, mais fácil fica e menos custoso também. Então, ficamos por aqui nesse GeobinTalks e até a próxima.